Olá, meus lindos e minhas lindas! Espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? E hoje a nossa aulinha é dedicada aos dias das crianças, tá? Claro que homenageando já as nossas crianças, tá? E como já estamos na semana que antecede o dia das crianças, eu estou lançando mais um tal mãe, tal filha e vocês vão ficar com mais um modelinho de Cleo Rocha, ok? Gente, como eu não tinha essa aulinha aqui, ó, aqui no canal, eu estou ensinando a enrolar o fio na correia, colocar a mantinha de extrase, tudo certinho, tá? E como a aula é a mesma, na realidade, tanto da mãe quanto da filha, eu deixei o da filha tudo certinho e elaborei explicando tudo como eu fiz a pequena, ok? Então, eu considerei que está uma aula completa, né? Eu espero que vocês gostem, tá? Gostou? Deixa um like, tá? Comenta, compartilha com os seus amigos, tá? Por favor, compartilha, inscreva-se. Ao inscrever-se, vocês ativam o sininho, tá? Quando você ativa o sininho, você vai receber de primeira mão todo o conteúdo criado aqui no meu canal. Ok, meus lindos e minhas lindas e princesas e príncipes, eu vou deixar na descrição do vídeo o número do WhatsApp do meu fornecedor, que é o Milton, que eu sempre falo que ele é expert em corte, tá? Eu vou deixar o WhatsApp pra você que faz suas compras de virtual. E pra você que mora em São Paulo, na capital, você pode conferir indo lá na loja dele, que é no Braz. Ok, meus lindos? Aí eu vou deixar o endereço da loja física aqui na descrição, tá? Pra você fazer a sua visitinha lá e conferir pessoalmente. Ok, meus lindos e minhas lindas, agora vamos lá aos nossos materiais e vamos conferir esta linda aula logo após os materiais. Então, meus lindos, pra fazer este chinelo eu usei pérolas de número 8 em duas tonalidades, tá? Pérola de número 8 normal, pérola pink emborrachada, tá? Pérola de número 4, pérola galvanizada de número 3 e pérola marfim de número 3 também, tá? Manta de estrais, eu usei fio de crochê na tonalidade rosa, pink também é grosso, tá? Fio grosso. É lisa o nome do fio. Olha, alicate, tesoura do tecelão, nylon de 0,35. Ok, meus lindos, dois pares de chinelo. Um, 35 e 36 e um, 21 e 22. Ok? Agora vamos lá ao nosso passo a passo. Pra iniciar a nossa aula de hoje, eu estou aqui com o chinelinho, tá? De 22. Aí, nós vamos fazer um tal mãe, tal filha. E como eu nunca dei esse papo que eu vou dar aqui, eu vou iniciar por essa correinha aqui, tá? Porque ela é aquela que tem o calcanhazinho, tá? Infantil. Aí, o que que eu fiz? Eu medi aqui do botãozinho, um centímetro, tá? Um centímetro, marquei, vou fazer um furo. Um centímetro após o botãozinho, ó, bem aqui. Vou fazer um furinho aqui, tá? Aí, vou tirar. E vou meter meu fio e começar a enrolar, ok? Ó, desse jeito. Bete de baixo pra cima, tá? E começo a enrolar acima, tá? Um pouco. Ó. Aí, vou enrolar até chegar aqui. Só pra enrolar mesmo. Quando chegar bem aqui, eu volto com vocês, tá? Pronto, olha, enrolei até aqui. Daqui, olha, eu vim aqui pro outro lado já. E vou passar quatro voltas. Deixa até voltar pra dar uma ajustada. Tá? Quatro voltas aqui. Esse aqui é o lado da correia interna, tá? E aqui eu tô com três carreirinhas de manta de strass. Deixa eu ver quantos centímetros foi que eu tirei aqui. Ó, seis centímetros, tá? Seis centímetros pra um chinelinho de vinte e dois. Número vinte e dois. Ó, e vou colocar aqui. Pronto, olha. Após as quatro voltinhas que eu dei, aí eu coloco essa manta de strass que tem seis centímetros, tá? Com três carreirinhas de... De pedrinhas de strass, tá ok? Ó. Aí eu venho... Tá fazendo isso. Bem fácil, tá? Quando chegar aqui no Vzinho, eu já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no Vzinho, eu vou só até mais aqui, tá? Bem aqui nesse, eu vou passar duas vezes. Como ele não vai aparecer mesmo, tá? Eu passei duas vezes só pra reforçar. E já vou começar aqui, ó. Ok. Agora eu vou enrolar. Quando eu for descer aqui, eu volto com vocês. Pronto, tá? Cheguei aqui, ó. Eu já venho pra esse lado aqui, tá? Aí eu vou até o botão e no botão eu vou costurar, tá? Com o nylon de 0,35. E essa aula tem várias... Tem várias aulas dessa no meu canal, tá? Da costura. Já, já volto com vocês. Na nossa aula, eu estou com duas pérolas de número 4, uma de número 8, duas de número 4 e uma de número 8, ok? E vou amarrar. Pronto, amarrei. O meu nozinho tá desse lado, tá? Eu vou passar aqui nessa pérola. Vou esconder o meu nozinho aqui, tá? Escondi. Vou pegar duas pérolas de número 4. Uma de número 8 e mais duas de número 4. Desse jeito. E vou passar aqui onde está o meu nozinho mesmo, tá? Vou puxar daqui. Ó. Fiz isso, viro o meu trabalho. Passo nas duas, tá? E entro na pérola de número 8. Puxo. Depois que eu faço isso, aí é que eu corto o fio, tá? O excesso. Agora eu estou com duas pérolas de número 4. Uma 8 e uma 4. Duas 4, tá? Meu nylon tá saindo desse lado, eu vou entrar aqui, ó. Sentido contrário. E puxo. E puxo. Cheio. Vou passar aqui, ó. As duas. O resto é uma aqui. Cheio. Viu o meu trabalho. Duas pérolas de número 4. Uma de número 8 e duas de número 4. Tá? E o passo é repetitivo, tá? Então. Ó. Fiz isso. Passo nas duas. E passo aqui, ó. Uma 8. Opa. Aí, agora, eu já dei um, dois, dois, três, quatro passos. Então, agora eu vou fazer até completar uma, duas, três, quatro. Tem cinco aqui na minha base, até completar 14. Ok? Eu vou fazer mais nove, quando eu completar as 14, eu volto com vocês. Pronto, tá? Eu estou aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14. Ok? Cheguei aqui nas minhas 14, eu volto aqui nessas duas. E vou pegar. Uma pérola de número 8, já numa outra tonalidade, tá? As tonalidades é opcional, ok? Eu estou fazendo aqui num pink e num marfim. Você escolhe a cor que vocês quiserem, ok? Aí, uma pérola de número 8, duas de número 4 e uma de número 8. Meu nylon está saindo aqui, eu vou entrar sentido contrário aqui, ó. E puxo. Eu vou emparelhar, tá? Vou emparelhar eles um no outro. Ó, ficando assim, tá? Aí, agora eu vou pegar duas pérolas de número 4, uma de número 8. Desse jeito. E entro aqui, ó. Nas duas próximas, que estão logo abaixo, de número 4. Entro na número 8. Tá? Entro nas duas de número 4. Passo na número 8. E entro nas duas próximas, logo abaixo, de número 4. E puxo. Opa, opa. Deixa eu arrumar aqui, que é pra não dar aqueles nozinhos da vida. Agora, eu pego novamente, uma de número 8. Duas de número 4. Desse jeito, tá? Entro aqui. 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 Nas duas da base. Puxo. E passo aqui, ó. Opa, opa. Puxo. Ficando assim, tá? Mais um passinho. Duas de número 4. Uma de número 8. Desse jeito. E eu venho aqui, ó. Já aproveito, posso passar aqui também, tá? E... Puxo. Puxo. Puxo aqui, vou passar aqui. Ó. Aqui. E mais aqui. E vou continuar. Tá? Mais um passinho. Uma de número 8. E duas de número 4. Tá? Tá ok? Passo aqui. Aqui. Puxo. E passo aqui, ó. Opa, opa. Ok, meus lindos. Agora, quando chegar aqui, na viradinha, eu volto com vocês. Pronto. Meu nylon tá saindo aqui, onde vocês estão vendo, tá? Agora eu vou passar aqui, ó. E vou entrar aqui. Vê o meu trabalho, tá? Aí eu vou pegar uma perna, número 8. Duas de número 4. E mais uma de número 8, pra iniciar minha nova carreira, tá? Volto. Dessa forma. E puxo. E puxo. Como o meu nylon saiu aqui por cima, eu vou pegar duas érolas de número 4 e uma de número 8. E entro nas duas que tá na minha base número 4. Puxo. Passo na de número 8 anterior. Ajusto. Passo nas duas de número 4. Passo na pérola de número 8. Passo nas duas pérolas de número 4, que está na minha base. E puxo. Opa, opa. Deixa eu soltar esse nozinho aqui. Pronto. Agora eu vou pegar, como saiu aqui por baixo, ó. Meu nylon. Vou pegar uma pérola de número 8. Duas de número 4. Opa, opa. Desse jeito, tá? Meu nylon entra aqui, ó. Já posso passar nas duas que tá na base, duas de número 4. E puxo, ajustando o meu trabalho. Seguro o meu nylon, passo na de número 8. Pego duas pérolas de número 4. Uma de número 8. E venho aqui na minha base. Meu nylon tá saindo aqui nessa pérola, ó. Eu vou entrar aqui. Tá? E passo aqui. E passo aqui. Opa. Mais uma vez. Agora eu passo aqui e já passo nas duas da minha base, tá? Duas de número 4. Puxa. Agora eu já vou pegar uma pérola de número 8 e duas de número 4, tá? Volto aqui na anterior, tá? Ó. E entro nas duas que estão na minha base. Ó. Puxa. Agora, meus príncipes e minhas princesinhas, eu vou terminar essa carreira e já volto com vocês, tá? Pronto. Ficou assim. Cheguei aqui na minha última, eu vou repassar, tá? Duas vezes. Pra o meu trabalho ficar firme, tá? Bem aqui eu vou dar um nozinho, porque eu já vou aproveitar pra aplicar na correia. Porque o resto do trabalho eu achei melhor fazer pós-aplicação na correia, ok, minhas lindas? Ó, um, dois, três. Faço aqui. Pronto. Entro aqui, ó. E chego no meu ponto, no meu limite já pra aplicação. Então, meninas, antes que eu passe pra parte da correia, o chinelinho do bebê, eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa mesma trama, tá? Tipo, eu parei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só esse pedacinho aqui eu fiz, ó. Apliquei na correia, tá? E o resto é tudo agora igual o que eu vou fazer. Tá? Depois que eu apliquei na correia, aí eu fiz a parte de cima, tá? Eu achei uma gracinha, tá? E eu acredito que vocês também vão gostar. E essa forma de aplicação é desse jeito, ó. Não é daqui pra cima. Essa pérola aqui, ela tem que ficar aqui, ó, centralizada. Na lateral do meinho aqui, tá? Pra ela ultrapassar aqui, ó, desse jeito. E o meio, as pérolas bege vão ficar aplicadas total aqui na correia, tá? Então, pra fazer isso, eu fiz isso aqui, ó, de forma invisível, tá? Nós vamos aplicar. Concentra aqui pra esse lado. Novamente, eu vou fazer um repasse. Então, eu já passei. Fiz isso, ó. Vou entrar nessa aqui pra aplicar também aqui, tá? Aí, já viro meu trabalho. E é por aqui, ó. Essa primeira filhinha de filhinha aqui de strass, eu entro. Pronto. Agora, só ajuste. Ok? Aí, entra aqui nessa. Arruma direitinho, porque agora a gente, olha só. Ficou asbege, tá? Centralizada na correia. Ó, assim mesmo vocês vão fazer, se gostar do modelo, na infantil, tá? Que é uma mãe e filha. Aí, olha aí o que eu faço, que sempre eu sou acostumada, ó. Fiz aqui assim, passo aqui. Vou entrar aqui, pra vocês verem certinho onde é que eu vou aplicar minha segunda nessa. Minha segunda tá bem aqui, ó. Aí, eu já venho. Também vocês podem fazer o ponto semi-invisível, tá? Ó. Por aqui, por baixo, pela parte do verso mesmo, já posso continuar meu trabalho, ó. Você aí, aqui, ó, já meça. Ó. Já desce na correia. Ah, Cléo, eu queria fazer o outro ponto. Você pode fazer o semi-invisível. Que você desce na correia, tá? Vou ensinar aqui rapidinho pra vocês. Você desce na correia. Opa, opa. Ó, como eu tava terminando de falar pra vocês. Ó, já apliquei essa aqui, né? Vou entrar aqui. Então, eu dei dois pontos. É invisível. Vou dar mais um, tá? Pra serem quatro, eu tô, ó. Bem aqui, ó. E, em seguida, eu vou estar ensinando o semi-invisível, pra quem não conhece, tá? Também é seguro, bem seguro mesmo. E é... Para os iniciantes, eu acho que até é uma forma de ganhar a prática pra fazer o invisível, ok? Ó. Entrei aqui, ó. Como eu tava falando, eu nem preciso virar o meu trabalho pra tá vendo se tá certo ou errado, fazendo dessa forma. Ó, porque eu já entro aqui, tá? Olha, olha só como é que tá a aplicação, tá? Agora, deixa eu dar um, dois pontos semi-invisível pra vocês estarem entendendo o que que eu tô falando, ó. Desço bem aqui, ó. Bem na altura do furo da minha pérola. Posso descer sentido o meio da correia, tá? Olha aqui, ó. O meio que eu digo é isso aqui, tá? Nós estamos trabalhando com essa largura aqui. Então, o meio é isso aqui. Tá? Desci sentido o meio. Puxo aqui meu nylon. Puxei meu nylon, viro meu trabalho, ó. Entro no mesmo furo. Entro no mesmo furo. E saio mais na frente. Ou seja, dentro você fez um côncavo, tá? Dentro da correia. Aí, semi-invisível. E principalmente, quando a correia tá... Além de ser bem seguro, bem seguro mesmo esse ponto. Além da correia tá com um fio, não parece absolutamente nada, ó. Aí, eu entro aqui, é como se eu tivesse feito o ponto invisível, tá? Só que como ele é o semi, semi-invisível. E a correia está coberta com fio, ó. Eu entro aqui. Ó, desço. E novamente, ó. Eu vou entrar aqui, sentido o meio. Pra sair pela parte de baixo, bem no meio. Ó, tá? Puxo. Entro no mesmo ponto, no mesmo furo que eu saí, eu entro empurrando pra frente a minha agulha, ó. É como se eu estivesse arqueando por dentro da correia. Aí, entra aqui, ó. E essa aqui já foi aplicada. Tá? Vou fazer quatro vezes esse ponto pra vocês verem. Novamente. Eu espero que vocês gostem, tá? Gostou? Compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar o nosso canal, tá? É... Comenta, tá? Inscreva-se no canal, ó. Entra aqui, onde eu saí com o meu fio. Com a minha agulha, né? E o fio também, claro. Ó. E passo pra frente. Ó. Olha aí. Tá? Saí aqui. Quando vocês se inscreverem, põe o sininho pra tocar, tá? Pra vocês receberem, assim, de primeira mão, todas as nossas videoaulas que serão lançadas no canal, ok? Ó, minhas-vindas. Ó. Tá vendo? Agora, novamente... Opa. Perdão. Só entra na pérola quando eu venho de lá pra cá, tá? Mais uma vez. Esse aqui já é o terceiro passo no ponto semi-visível pra vocês. Entra aqui no meio furo. Seguindo pra frente. O chinelo aqui é fácil de fazer, tá? Super versátil. Vocês podem estar fazendo a cor que vocês quiserem. Olha o quarto ponto. Eu venho aqui bem na direção do furo da minha pérola, tá? E injeto a minha agulha na correia. Terminei de introduzir a agulha. Entro no mesmo furo que eu fiz pra sair com a agulha. Tá? Aí, passei com o meu fio, ó. Tudo sempre em diagonal, ó. Você vai entrar assim e depois você vai sair assim. Aí, aqui em cima é só você já passar dentro da pérola. É super fácil, rápido e fica super certo. O ponto é totalmente zero embaixo, tá? Fica assim super invisível também. Não fica aquele invisível ao ponto de a gente não ver nada. Tá? Mas, nossa, é super seguro. Eu acho que, às vezes, pode ser mais seguro do que o invisível. Agora, eu vou terminar essa aplicação aqui, meus lindos. E já volto pra gente fazer o acabamento do nosso trabalho, tá? Terminei a aplicação. Ficou assim, tá? Olha. Tudo semi-invisível e invisível também. Aí, ó. Vamos entrar aqui, ó, nessa pérola. Iniciar o nosso próximo passo, que são duas pérolas de número 3. Marfim, uma dourada e mais duas de número 3. Ó, desse jeito, tá? São cinco pérolas. Quatro marfim e uma intercalando, fazendo a intercalação dourada, tá? Entra aqui. Meu nylon tá saindo daqui, ó. E eu entrei aqui, ok? Puxo. Novamente. Três... Cinco pérolas de número 3, tá? Sendo que duas bege, uma dourada e duas bege. Ou seja, quatro pérolas em bege intercalado com uma dourada, tá? Tudo de número 3. Meu nylon ficou saindo aqui desse lado. Eu vou entrar sentido contrário aqui, ó. Novamente. Duas bege, uma dourada e mais duas bege, tá? Meu nylon tá saindo aqui, ó. E eu vou entrar aqui, sentido contrário. E eu vou fazer isso até chegar aqui, tá? Chegou aqui, eu já volto com vocês. Cheguei aqui o meu final. Agora, eu tô saindo com o meu nylon desse lado aqui. Já estou com duas pérolas de número 3, tá? Seguro o meu fio, que é pra ficar bem entesado a minha traminha. Passo só na dourada. Passo só na dourada. Pego mais duas. Desse jeito, ó. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui pra vocês verem direitinho. Aí entra aqui, ó. Ficando um xizinho, tá? Novamente, eu vou pegar duas pérolas de número 3. Na alocação é desse lado aqui. Eu entro na número 3, somente. Puxo. Pego mais duas. Ó. E passo aqui. Formo o meu próximo xizinho, meu outro xizinho. Agora, novamente, eu não vou precisar mais de pérolinha dourada, tá? É só pérolinha de número 3. Bebei duas. Deixa eu virar um pouquinho pra mim. Passo na 3. Dourada. Super fácil, tá? O papo desse trabalho. Gente, deixa um like aí pra mim, tá? Se você gostou, ó. Mais duas. Desse aqui. Desse aqui. Pronto, mais duas pérolazinhas de marfim, tá? De número 3 e passo na dourada. Tá? Gente, não esquece de deixar um like, tá? Como eu já terminei de pedir. Ó, mais duas. Desse aqui. Desse aqui. E outra. Pronto. Novamente, duas pérolas de número 3 bege. Ou marfim. E vocês já observaram que no passo voltando, eu já não preciso mais de pérola dourada, tá? Porque a dourada ficou só pra ficar como sequência da passagem pra volta, tá? Olha aqui. É só o seu alimento, ó. Tô com duas aqui. E dessa mesma forma, você vai fazer aqui no infantil, tá? Olha que gracinha, gente. Tá? Dessa mesma forma, vocês vão fazer aqui no infantil. Aí. Ó, deixa eu pegar aqui esse outro lado que tá mais fácil pra te mostrar. Tá? Aí vocês... Só é fazer sete vezes, como eu já falei, tá? Sete passos. Sete pontos. Como der pra vocês entenderem melhor, tá? Porque aqui eu só trabalhei com sete pérolas. E depois eu aumentei mais sete. E mais sete. Então, ficaram 21 pérola nessa traminha aqui, tá? Aí, então, fez. Ela aplica do jeito que eu apliquei na correia. Terminou a aplicação aí que você vem fazendo xizinho aqui no meio, tá? E o resto eu ainda tô dando aqui nessa pra vocês verem tudo que eu fiz, tá? Agora eu vou dar uma acelerada, tá? Vou terminar de fazer meio xizinho aqui no meio. E já, já volto com vocês. Pronto. Terminei, tá? Ficou os xizinhos assim. Agora, meu nylon tá saindo bem aqui. Eu vou entrar aqui. Vou passar nessa perva aqui. E vou passar nas duas. E vou entrar aqui na ponta e nessas duas aqui, ó. Opa. Fiz isso. Agora eu vou agregar uma pérola douradinha nos entremeios, tá? Tá aqui ela, tá? E passo nas minhas duas próximas. Pego outra pérola douradinha. E passo nas minhas próximas duas. Ó. Gente, eu gravo cedão, né? Mais uma pérola de número 3 dourada, tá? E passo nas minhas próximas duas. Eu gravo cedão, aí os pássaros fazem o meu fundo musical. Não sei se vocês já observaram. Tá? Aí eu vou até o final dessa forma, ó. Aí, deixa eu explicar uma coisinha antes de eu passar. Assim como vocês viram, eu cheguei aqui nessa pérola. Eu entrei aqui, ó. Passei aqui e saí aqui. Iniciei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mas eu acho que eu vou voltar com vocês aqui. Porque pode que tenha iniciante. Aí daí vai ficar, às vezes, sentir com dificuldade. Aí eu vou já voltar com vocês, então. Pronto, cheguei aqui na minha última, tá? Ó. Entro nessa pérola aqui emborrachada. Passo pra cá, ó. Entro na minha de número 8. E entro nas duas de número 4 da base. E mais na emborrachada. Entro aqui nas duas. Tá? E vou agregando a cada duas uma pérola de número 3, tá? É dourada. E detalhe, gente, que eu vou dizer pra vocês. Essas pérolinhas, elas precisam ser galvanizadas. Se elas não forem galvanizadas, olha. Elas não são assim. Tem umas que é plástica. Dourada. Olha só. Por dentro elas são pretas. Mas as galvanizadas não. Elas são douradas por fora e por dentro. Se não for essa pérolinha aqui, aquela outra não é boa, tá? Não é boa mesmo. É só dinheiro jogado fora. Agora eu vou continuar e já volto com vocês, tá? Pronto, meus lindos e minhas lindinhas. Aqui está mais uma aulinha, tá? Mais um modelinho da Cleo Rocha pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Foi elaborado com muito amor e carinho pra vocês, tá? Se você gostou, deixe um like, tá? Comenta, compartilhe essa aula pra ajudar o nosso canal e inscreva-se. Ao inscrever-se, tá? Toca o sininho pra receber notificações de novas videoaulas, tá? Quando você toca o sininho, toda vez que o canal lança um vídeo novo, uma aulinha nova, você já recebe de primeira mão, ok? Então, não esqueça de acionar o sininho, tá? Ativar o sininho quando você se inscrever no canal, tá? E, gente, nós estamos na semana que antecede o dia das crianças, tá? Então, se Deus quiser, estaremos fazendo um especial para o dia das crianças, tá? E aqui já vai ficar esse modelinho aqui. Já tem um anterior, tá? Mãe e filha. E agora eu vou deixar esse passo a passo. É facílimo, tá? Então, eu acredito que iniciantes poderão fazer este trabalho, tá? E eu tenho certeza que vai agregar uma renda a mais no bolso de vocês, ok? E eu desejo, assim, todo sucesso do mundo, tá? Que Deus abençoe essa semana que vocês venham fazer ótimas vendas, ótimas compras também, tá? Gente, e hoje o meu abraço carinhoso, tá? Ah, meu beijo no coração vai para Sueli da Silva, Carlos Rogério, José Lucas, Marinalva Pires, Raiar Alencar, Maria de Lourdes Vieira, Solas Dantas, Silvani Dias, RMB, Miriam Regina Garcia Brás, Marilene Pereira, Lucimara Oliveira, Rosineire Correia, Francilene Rodrigues de Brito, Midi Alves, Motorola G2, Celeste Ramos, Laís Fernandes Lopes, Flores Maralves, Lourdes Artesanato, Hiromi Suzuki, Joyce Melo, Marinalva Pires, Eliane Fernandes, Eliane Mendes, aliás, tá? E Leda Aparecida, ok? Marli Olinda. Gente, muitos beijos para vocês, tá? Um forte abraço no coração, tá? E agora fiquem com Deus, porque eu, olha... Fui! E aí E aí E aí E aí